O bem e o mal eu aprendi na rua, rua, rua Onde a bófia faz a ronda Rua, rua, onde todos os dias borra e mano Rua, rua, que o perigo anda solta Rua, rua, venho mal eu aprendi na rua, rua, rua Onde a bófia faz a ronda Rua, rua, onde todos os dias borra e mano Rua, rua, que o perigo anda solta Rua, rua, rua Rua é perigosa filho eu tenho cuidado São palavras da minha cota no passado Mas agora eu sou rua e o puto tatua Liberdade nessas ruas onde o crime atua Vivemos sem medo do medo Em tudo botamos o dedo Atuamos de noite muito Sangue gang é de morcegos Bófia faz a ronda Dispustão em becos Dormes na forma Acordas bolos fofos Entramos no game Dominamos jogos Quem tem mais bolas Defende o território Sucesso no modo Aleatório Mas manos tão forte pra isso A cada 100 jovens da rua 90 de escola Um biso Nosso sobrenome é Esprilho Nós conhecemos no meio De faca e piso O bem e o mal eu aprendi na rua, rua, rua Onde a bófia faz a ronda Rua, rua Onde todos os dias morrem, mano Rua, rua O que o perigo anda solto Rua, rua Venho mal eu aprendi na rua, rua, rua Onde a bófia faz a ronda Rua, rua Onde todos os dias morrem, mano Rua, rua O que o perigo anda solto Rua, rua Morre se for chico da life Fica por um frio Detestamos quem só causa prejuízo Aqui manda quem pode obedece Quem tem juízo Manos fervem demais Mas tenho sangue frio Não temem se for pra te tacar de um precipício Na rua é Matar ou morrer Não precisas ver pra quê? Mano foi preso apanhado a vender Dias depois De volta libera De volta mesmo a merda Com produto mais pesado Mano agora cheira E essas vítimas são cada vez mais fáceis O Papa se paga as bebedeiras Mas Papa depois dos abegas Elas não amam só porque as pelas Nem temem doenças Abegas sem proteção Vais viver com as consequências Rua é pra quem está no vale inventar Eu tenho cúlio e os daço vai encarar E tudo estampada na cara Vocês só amedrontam crianças E aprendemos a lidar com os contendas Agora demônios nos fazem vendas E essas ruas nos correm nas veias Onde é noite de crime A lua tá cheia Queima uma linha e faz rodar pra tropeira Rua é pra homem e não pra quem queira E tudo que eu sei aprendi na rua O bem e o mal A verdade é dita no micro O bem e o mal eu aprendi na rua Rua, rua, rua Onde a pófia faz a ronda Rua, rua Onde todos os dias porra e manda Rua, rua Que o perigo anda solto Rua, rua O bem e o mal eu aprendi na rua Rua, rua Onde a pófia faz a ronda Rua, rua Onde todos os dias morrem man Rua, rua Que o perigo anda solto Rua, rua Rua, rua Rua, rua Rua, rua Rua, rua Rua, rua